Aí, pega a referência mas não copia o tema não, arrombado DJ WX, o brabo do brabo, brabo Lá do outro lado que você mete essa manha Lá do outro lado que você mete essa manha O uísque é o caralho pra tomar leite e piranha O uísque é o caralho pra tomar leite e piranha Vai tomar leite e piranha, vai tomar leite e piranha O uísque é o caralho pra tomar leite e piranha Essa tarada que é peru, os amigos tá morando Quatro e vinte ela fuma macoé, quatro e meia ela senta na pão Essa tarada que é peru, os amigos tá morando Quatro e vinte ela fuma macoé, quatro e meia ela senta na pão Quatro e vinte ela fuma macoé, quatro e meia ela senta na pão Quatro e vinte ela fuma macoé, quatro e meia ela senta na pão Pega a referência mas não copia o tema não, arrombado DJ WX, o brabo do brabo, brabo Lá do outro lado que você mete essa manha Lá do outro lado que você mete essa manha O uísque é o caralho, vai tomar leite em piranha O uísque é o caralho, vai tomar leite em piranha Vai tomar leite em piranha, vai tomar leite em piranha O uísque é o caralho, vai tomar leite em piranha Vai tomar leite em piranha, vai tomar Essa tarada que é peru, os amigos tá morando Com a TV, se ela fumar macuã, com a TV, ela senta no pau Essa garara que é peru, os amigos tá moral Com a TV, se ela fumar macuã, com a TV, ela senta no pau Com a TV, se ela fumar macuã, com a TV, ela senta no pau Com a TV, se ela fumar macuã, com a TV, ela senta no pau Obrigado.